Música Muita gente se pergunta onde pode chegar? Eu acho que ninguém tem essa resposta, pois diariamente recordes são batidos, sonhos são realizados, por isso eu fiz o poema Onde é possível chegar. Se você quer saber onde pode chegar, marque um ponto que sua vista alcançar, caminhe com a meta de chegar até lá. Observe o que não era possível visualizar, aí verás que mais longe poderás chegar, e assim todos os sonhos realizar. Por isso, nunca pare de lutar, é bom pensar nisso.